E aí pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer aí uma pós-produção na imagem de vocês, tá? Vamos fazer aqui a inserção de grama dentro do Photoshop e a inserção do céu também, tá ok? Só que pra isso a gente vai precisar desse channel aqui, o material ID, tá? Quem não sabe como obter esse channel, esse canal, pode visitar aqui o site leandroteixeira3d.blogspot.com.br Que aqui eu fiz uma postagem ensinando como é que a gente obtém esses mapas, esses canais, tá certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui a gente não vai precisar do alfa, tá bom? O alfa que ele faz? Toda parte que não contém desenho, ele vai pintar de preto aqui, ó. Vai facilitar com que a gente recorte isso pra inserção do céu. Mas eu salvei essa imagem em PNG, ou seja, eu não tenho fundo aqui, ó. Ela já vai vir como se tivesse recortado. Então, pra esse tutorial a gente não vai utilizar, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou inserir a minha imagem do render dentro do Photoshop. Vou dar um OK. Vou observar aqui as minhas camadas, tá ok? Vou inserir já aqui uma camada com uma imagem de céu, já pra gente iniciar aqui a pós-produção. Eu vou inserir essa imagem aqui mesmo, ok? Só inserir uma imagem qualquer aí que vocês prefiram. Vou posicionar ela aqui mais ou menos. Pressiono ENTER. Agora eu vou jogar essa minha camada aqui pra baixo, ó. Pronto. Tenho aqui um posicionamento dessa imagem aqui. Eu posso ainda ajustar ela com essa ferramenta. Olha lá, posso reposicionar. Pressionando CTRL T eu entro no modo de transformação desse objeto. Então, eu posso distorcer ele aqui, ó. Posso comprimir a lateral. Tá? Aí vocês vão fazendo o ajuste que vocês querem. Tá ok? Beleza. Feito isso, eu vou inserir agora o meu canal aqui, ó. Do Material ID. Vou arrastar ele pra dentro do Photoshop. Aqui eu só tenho que prestar atenção em uma coisa, ó. Ele precisa estar exatamente em cima da nossa camada do renderer. Exatamente em cima. Tem que bater. Perfeito. Senão o encaixe da grama não vai bater. Eu vou ocultar todas as minhas outras camadas, as minhas outras layers. E agora eu vou inserir a minha... Uma imagem que eu vou utilizar pra recortar a minha grama aqui, ó. Peguei essa imagem na internet. Vou tentar fazer aqui essa... Essa pós-produção com essa imagem mesmo. Então, eu vou inserir ela aqui dentro do Photoshop. Ok. Eu vou deixar ela aqui menos... Vou diminuir a opacidade dele aqui, só pra ver onde que tá batendo aqui, ó. Cada ponto da imagem. Vou dar uma distorcida também nela. Só pra que eu tenha grama em todas as partes que vão receber a minha... O meu recorte. Perceba que toda a parte verde aqui, ó. Ela vai ser recortada, tá vendo? Eu vou ter grama em todas essas partes. Então, é importante que tenha grama em tudo aqui, ó. Por exemplo, não vou deixar o avião pegando esse recorte aqui. Tá ok? Beleza. Vou ocultar essa minha camada. Que agora eu vou fazer a minha seleção. Tá? Venho pra minha camada aqui do material ID. Venho aqui em selecionar. Intervalo de cores. Eu vou com conta gotas clicar na cor que eu quero buscar. Então, eu clico aqui. E aí ele vai buscar aqui. Ele vai te dar uma prévia, ó. Das partes que ele pegou, ó. Tá vendo? Vou dar um ok. E aí ele fez a seleção do que era verde. Mas perceba que algumas partes ficaram pra trás, tá? São detalhes pequenos. Mas se você quiser dar uma caprichada a mais aí, você pode vir com a ferramenta aqui da varinha mágica. Deixa uma tolerância um pouco pequena, já que são detalhes pequenos. E, ó. Só dá um clique que ele vai selecionando essas partes que faltaram. Opa, deu um clique aqui errado. Aí. Vou dar uma aproximada melhor aqui. Só em termos de capricho mesmo, tá? Ok. Beleza. Posso reexibir aqui a minha camada. Tá ok? Vou dar um clique sobre o meu plano aqui da grama. E vou vir aqui, ó. Em camada. Máscara de camada. E vou revelar a seleção. Ou seja, vou deixar que se exiba apenas o que estava selecionado. Tá vendo? Dessa forma sumiu todo o entorno da imagem, ó. Só ficou a parte que tinha a grama. Vou agora aqui ocultar essa minha camada aqui do material ID e vou reexibir a minha camada da renderização e a minha camada do céu. Tá? Mas agora vocês me perguntam uma coisa, ó. Aqui eu tinha uma sombra, ó. E ela foi esquecida a partir do momento em que eu recortei a grama e joguei aqui em cima. Ok? Então pra gente resolver isso aí, a gente só muda aqui, ó. A nossa forma aqui, ó. A minha camada ela está em forma normal, ó. Eu vou utilizar aqui uma multiplicação. Ou seja, eu vou ter uma mescla aqui, ó. Entre a minha camada zero com a minha camada da grama. A minha sombra ela veio pra cá, ó. Isso dá um efeito bem interessante. Tá certo? Já faz com que a gente não perca essa sombra na renderização. Beleza? É... No blog vocês vão ver que eu recomendo que você utilize uma cor cinza na aplicação da grama. Por quê? Pra não perder essa cor aqui, ó. Se a gente tivesse... É... Uma cor verde aqui. Por exemplo, é... Provavelmente ela ia mesclar com o verde da grama e ia mudar a cor da grama. Então ia precisar fazer alguns ajustes, tá? Não é todo caso que a gente utiliza essa cor cinza, tá? Por exemplo, se você tivesse alguma peça aqui no meio que refletisse a grama. Aí ela ia refletir cinza e você não ia conseguir colocar isso na pós-produção. Tá ok? Então tem alguns casos que você consegue utilizar ele dessa forma. Nesse caso a gente conseguiu trabalhar dessa forma aqui. Tá ok? Então beleza. O que eu vou fazer agora? Só uma questão de acabamento mesmo. Eu vou mesclar todas as camadas. Olha lá, seleciono todas com o botão direito sobre qualquer uma delas. Mesclar camadas. Agora eu tenho uma camada só. E vou fazer um acabamentinho aqui, ó. Com essa ferramenta aqui, ó. Do carimbo, ó. Seleciono ele. Vou mudar aqui o meu pincel. Tem um pincel aqui que ele é bem parecido com fios de grama. Vou mudar aqui pra vários pincéis. Pincéis, ok. Não. Pincéis básicos. Não também. É esse aqui. Redefinir pincéis. Aqui, ó. A gente tem essa graminha aqui, ó. Eu vou deixar pressionado o Alt. Vou clicar em algum ponto e vou arrastar. Olha lá. Ele vai fazer uma cópia. Mas, obviamente, que eu vou direcionar isso aqui, né. Vocês podem diminuir aqui o tamanho do pincel. Tá? Olha lá. Vamos deixar pressionado o Alt. Vamos pegar um pedaço aqui dessa área escura. E vamos arrastando. A minha opacidade está 82. Vou aumentar ela aqui. Olha lá. Vou fazer aqui, ó. Vou pressionar Ctrl J só pra gente ter uma cópia aqui, ó. Tá? Duas camadas iguais. Só pra gente fazer um antes e um depois. Pra vocês verem aí como é bacana usar esse efeito. Vou fazer ele bem aqui. Vou dar uma aproximada. E aí a gente vai adicionando esses detalhezinhos aqui. Só fazendo o acabamento aqui. Tá ok? Eu recomendo também que vocês façam desse lado, ó. Pra não ficar essa coisa reta, né. Que é... A sombra, né. Ela teria que pegar uns fios de grama. Então eu recomendo que vocês também façam esse acabamento aqui, ó. Tá? Vai dar um detalhe a mais aí pra sua cena. Ok? É só ir chegando nesses cantos aí, onde você tem a grama e algumas partes retas. E dando esse acabamentinho aí, ó. Vai dar um efeito bastante interessante. Tá ok? Isso aí, ó. Então finalizei aqui a minha edição. Vou aqui mostrar pra vocês o antes e o depois, ó. Esse aqui era o antes, tá vendo? Todas as arestas aqui bem retinhas aqui, ó. Uma imagem bem recortada mesmo, bem chapada. E aqui seria depois a utilização aí do carimbo aí, ó. Tá? É só uma questão de acabamento. Obviamente que em termos de pós-produção a gente devia ter ajustado aqui as cores, né. Consertado várias coisas aqui. Mas o intuito da aula era exatamente esse. Apenas mostrar a utilização aqui do material ID e como fazer a inserção aí da grama e dar um acabamento melhorzinho nela aqui. Utilizando aí os pincéis aí do carimbo pra dar um acabamento melhor. Tá certo, pessoal? Então, não se esqueçam aí de se inscrever na newsletter. Aqui se inscrever também no canal do YouTube. E acompanhe aí que assim que eu puder eu vou trazer sempre aí mais novidades pra vocês aí. Beleza? Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.